A Rádio Black Sampa, certo? Estamos aqui, boa tarde, bom domingo a todos. Vamos mandar mais um som, né? Vamos mandar um som agora? Certo? Então vamos mandar aquele som, falar a realidade do nosso povo, a realidade das nossas ruas, certo? Como que chega, Jota? Chega assim, esse som que a gente vai mandar aí, eu costumo dizer que é papo visão. É a realidade do povo do gueto, do povo da periferia, e é isso aí. Eu tô desse jeito assim, só chegar. Papo visão, se liga, ó como é que eu tô. Tô boladão, ostentação é minha vida, de navio do ano, de cordão na pista. É do champanhe, do mais caro que elas pira. Isso é minha vida, joga os blanquei pra cima, isso é minha vida, isso é minha vida. Mas quem dera essas ideias se comparasse com a nossa realidade? Mas tudo bem, pra gente não é só dinheiro que traz a felicidade. A gente tem arte, não tem. A gente tem dinheiro, não tem. Não tem. Mas pra rua, daga, casa, hoje todo mundo vem. Força coletiva, sem discriminação, entre estilo musical, nova velha escola. Quem chega agora? Chega pra cantar música, chega pra representar, chega pra sonar. Vem com a gente, vem, faz um hackei, vem. Vem, 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 vem. A coisa não tá fácil pra ninguém. Sem grana pra balada, mas pra mim tá tudo bem. Na rua da minha casa, hoje todo mundo vem. Quem sabe o que é ser pobre, se diverte com o que tem. A coisa não tá fácil pra ninguém. Sem grana pra balada, mas pra mim tá tudo bem. Na rua da minha casa, hoje todo mundo vem. Quem sabe o que é ser pobre, se diverte com o que tem. Eu sou o rei, meu camarote, muito mega sumarote Ninguém fala que sou boy, não sabe do meu corpo Meu pai, meu esposo e tuas filhas pra criar E sem nada cai do céu, tenho que me agilizar Acordo seu trampote inteiro a noite, vou pro estúdio Gavá Mas beleza que meu dono ainda vai me sustenciar Eu faço tirando barato, mas não posso engueixar Se liga, meu rap não é só pra reclamar É quase a luta fácil pra ninguém Sem grana pra balada, mas pra mim tá tudo bem Pra rua da minha casa, hoje todo mundo vem Quem sabe o que é ser pobre, se diverte com o que tem A coisa não tá fácil pra ninguém Sem grana pra balada, mas pra mim tá tudo bem Pra rua da minha casa, hoje todo mundo vem Quem sabe o que é ser pobre, se diverte com o que tem E o povo é forte, vai a luta, o tempo passa, o barco afins É novo, eu paro a vida e não tá de bobeira Quem precisa, nós ajuda, não tem jeito, nós arruma Ninguém não pode, Nova York vai de Madureira Vai nos anos, que né, luta além do Navé Hoje no Reggae vai virar quebrada Me dá boba quem não quer, mas tamo junto já é Tô sem dinheiro, mas não pega nada Porque a coisa não tá fácil pra ninguém Sem grana pra balada, mas pra mim tá tudo bem Na rua da minha casa, hoje todo mundo vem Quem sabe o que é ser pobre, se diverte com o que tem A coisa não tá fácil pra ninguém Sem grana pra balada, mas pra mim tá tudo bem Na rua da minha casa, hoje todo mundo vem Quem sabe o que é ser pobre, se diverte com o que tem Comprar meu CD que tá barato Comprar meu CD que tá barato Depois que ele aumentar, meu ver me encher o saco Falar que eu tô for salve, J.G. Comprar meu CD que tá barato Comprar meu CD que tá barato Depois que ele aumentar, meu ver me encher o saco Falar que eu tô forte e não lembro do saco Efeito Mabilona, Magetão e suicida Nova Era, cega na espera, corrompida, terra vista Golpista Álvaro Escabral, terrorista Assume da arma eleitoral Transpondo barreiras, eu vou, caiu, levantou e não paro por nada Rampi por rosto, não vou, não tá de caô, segura a pedrada Combino de conhecimento, coragem pra lei, tu é minha arma Fazendo a mente na gente, fica contente a ponto de nadar Levante a bolada, que tem a carregar A rica tirada, eu contei as palavras, algumas cedais Somos satais, sim, sim, mais, sem ter mais Tudo aqui, a domicilora, aquecida, quebrada A rica tirada, com os caras, na pera, batalha Vai falar, a bolita, deitar, e vai de circulante, acabar Todos ela, a gente não vai gritar Muita de quente, não vai gritar Levante a bolestino de vida Fica dista, ferida, vida bandida, perdida, sofrida A vida não me mostre, alternativa, vá Porque a coisa não tá fácil pra ninguém Sem grana pra balada, mas pra mim tá tudo bem Pra rua da minha casa, hoje todo mundo vem Quem sabe o que é ser copes, me diverte com o que tem Porque a coisa não tá fácil pra ninguém Sem grana pra balada, mas pra mim tá tudo bem Pra rua da minha casa, hoje todo mundo vem Quem sabe o que é ser copes, me diverte com o que tem Mas eu só quero é ser feliz E andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar É isso aí, ele merece todo o respeito A coisa não tá fácil pra ninguém Máximo, família É isso aí, é isso aí Meu, sem palavras, velho Muito bom, muito bom, muito bom Você aí que curtiu aí, ó Os caras arrebentaram a time Lucas Eita, achei lá Galera, tudo aí Jardim Moraes Vai puxando Eric Brau É só o Alexandre Galera toda aí, máximo respeito Tamo junto É isso aí, você aí curtir da rádio Black Sampa Isso aí Entrevista a estúdio Black Sampa Galera aí, ó Força Coletiva mandando ver aqui Certo? Mais uma? Quer mais uma aí? Então vai embora O nome dele é O Sonho Força Coletiva Pode soltar Todo mundo tem o seu Eu tenho o meu O Sonho O Sonho Fecha os meus olhos Começa a viajar Em alguns minutos Minha mente me te atuar Eu nunca fiz muita questão de ser normal Num mundo onde a loucura é uma defesa natural Na vida eu me perdi No rap eu me contei Peguei o microfone e vim aqui Representei Se agradei, não sei Mas nunca esquecerei Daquele show, daquele dia No palco pela primeira vez Sou JMC e nasci pra cantar Se foi um tom que Deus me deu Então não vou falhar Eu tenho fé e decidi acreditar Isso aqui é minha vida Então pra rar é de batalha Com o tempo passar E o corre nunca parar Os compromissos dia a dia Não dá falha no trabalho Com os manos e com a família E as coisas não vão bem Então todo mundo já sabe Então bater na mesma tecla Já estou suave Mãe me diz que o rap não dá dinheiro E eu sei que ela tá certa Mas eu sou temoso mesmo Porque é isso que tem no meu coração Fazer a diferença através de uma canção E eu não vou parar Vou sempre me esforçar Pois quem sabe faz a hora e tá na hora de ganhar Vai, vai, vai Por isso eu vou lá atrás Dos meus sonhos não engano Vai, vai, vai Por isso eu vou lá atrás Dos meus sonhos não engano Eu vou lá Já tive vários monhos Já tive várias minhas Hoje aprendi a dar vaga Primeiro pra familiar Já paguei pra cantar E fiquei sem cantar E aprendi que é necessário se valorizar Não sei de reclamar E ver nada mudar De que adianta protestar Ninguém vai escutar Em vários anos do rap Não vão compartilhar Esse som louco que eu nasce É pequena canista Vão falar mal de mim Dizer que eu me vendi Eu não sou rap de verdade Eu não tô nem aí Já cantei samba Cantei funk Cantei raga Tenho música no sonho Eu não preciso provar nada E vou passar pra minhas filhas Meu mundo não tem chance Preciso uma saída Não preciso ter mais Sendo bem e além Ninguém é melhor que você E dinheiro nenhum Vai culpar do cara A ver a vida que manda é você Sempre respeite O próximo Sigo o seu coração Eu sou sério Eu tô de gol Não fugir Eu vou progredir Começo uma nova história Superando os obstáculos Da trajetória Dias de luta vem Dias de galha vem Tomei de assalto minha vida Não vou ser refém Saí pra rua e dei minha cara Sem ter medo E pra quem fiz até de dor Eu vi pra todo mês Puxo um pouco O que descomoda Com a felicidade já gerar Sou JMC Não dá pra brincadeira E eu sou do hip hop Mesmo que você não queira Vai essa coletiva Sem falar besteira Eu não sou popista Preciso pagar As minhas contas Por favor Alguém vem me ajudar Aí fica difícil Na hora que você precisa Tentar com você Vai, vai, vai Por isso eu vou atrás Os meus sonhos não é engano Vai, vai, vai Por isso eu vou atrás Os meus sonhos não é engano Eu vou lá Corra atrás do seu sonho Nunca deixe que digam Que você não é capaz Nunca deixe que digam Que você não pode Certo? Eu não sei Se você está passando Por algum problema Nesse momento Mas eu te garanto, irmão Eu te garanto, irmão Você não é o único Certo? Deus dá frio Conforme o cobertor Tenha fé Acredite Mas tudo está dando errado, irmão Tenha fé Porque a vitória está próxima Força coletiva Salve, salve Carlos de Assalto JG Servidores do Rap Fulmiga MC Salve 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 Muito obrigado pela oportunidade Essa é a força coletiva Esse é o nosso trabalho Corra atrás do seu sonho E que Deus abençoe a todos É isso aí Força coletiva Caramba Salve Puta merda Mano, eu vou trazer esses caras para o ensaio Black Sampa Nós vem, irmão Chama aqui Vai ser muito bom Quero ouvir o resto do CD ao vivo agora Morou, irmão Chama aqui Muito bom Muito bom Você aí curtiu? Compartilha o vídeo aí Vamos fortalecer a cena aí do Corpo Força Coletiva da Rádio Black Sampa também Certo? É isso aí Tamo junto Salve, salve Obrigado mais uma vez Programa Entrevista Black Sampa aqui Com força coletiva Dois sols, cara, arrebentaram É isso aí Queria agradecer Antes de fechar Queria agradecer a você, irmão Opa Grupos de rap Valorizem isso Certo? Ele não depende de vocês A gente depende Que o movimento seja unido Que seja forte Parabéns pela atitude, irmão Obrigado, obrigado Rádio Black Sampa Realmente representa a cena independente Tamo junto Valeu É nóis Tchau 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 Tchau